Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, no vídeo de hoje vamos mostrar rapidamente alguns games rodando no Zenfone 3. Será que ele aguenta o tranco? Ele é um pouquinho, tem uma configuração, umas especificações técnicas um pouco abaixo dos tops de linha, ele está na linha exata do Moto Z Play, será que ele aguenta os jogos mais pesados ou não? Vamos dar uma olhada? Então eu escolhi aqui dois jogos, basicamente o GTA e o Nova, para ver se realmente os gráficos ficam bons, se o jogo fica bacana ou não. Bom, o áudio é bom, uma coisa que eu notei, a minha mão ela fica um pouco em cima deste alto-falante aqui de cima. Então olha, eu vou jogar para vocês verem, então aqui ó, está vendo? Então você tem que prestar atenção para não tampar o alto-falante, mas os gráficos estão bem ok, não travou nada até agora. Eu acho que não dá para reclamar da performance do jogo. Está liso, olha, piscou ali um gráfico meio esquisito ali, está vendo? E acho que tem esse, tem algum probleminha aqui, talvez a placa gráfica na GPU, né? A GPU talvez não suporte tanto. Está vendo? Pisca uma imagem aqui, uma imagem meio quadradona aqui na parte de cima. De vez em quando, mas de uma maneira geral está bem ok. Olha isso. Vou pegar esse cara aqui. Opa, bye lady. Ó. Bom. Deu para ver que está ok. Vez ou outra aparece aí um quadrado, parece que está meio pixelado, né? Mas ok, não dá para reclamar. Agora sem fechar, como eu fiz no teste com outro celular, sem fechar vamos para o Nova. Vamos dar uma olhadinha se ele roda bem também. É, nesse jogo no GTA, eu acho que deu para perceber, apareceu um quadrado meio esquisito no quadro geral ali na parte de cima. Que eu, eu achei que provavelmente a GPU, faltou a GPU, né? Para rodar aquilo. Mas de uma maneira geral ele rodou bem, não teve nenhum engasgo. Apareceu um frame ali meio esquisito, mas sem nenhum engasgo pior. Então para mim está ok. Aqui que eu tinha comentado com vocês, ó. Aqui, dependendo de como você segura, ó. Não sei se vai ficar claro, mas você acaba tampando o alto-falante. Então tem que segurar com a mão um pouco mais para baixo aqui, senão você prejudica um pouco a experiência. Eu sinto que para carregar, ele parece obviamente um pouco mais lento do que outros aparelhos só pedindo. Agora vamos ver como é que está a performance do bicho. Parece, parece ok. Vamos lá. O que eu tenho que entrar aqui. Vamos dar uma volta, né? É mais para ver gráfico do que para comprimição. Então vamos dar uma... Vamos rodar aqui um pouco. Ó, mas aparentemente, ó. Não apareceu nenhum engasgo como o que apareceu no GTA, aquele leve lá que apareceu no GTA. Então acho que está bem ok, né? Está bem rápido. Está bem legal. Não dá para reclamar não. Ó, bons detalhes. Está rodando bem rápido. Não dá para reclamar não. Bom. Era mais para mostrar para vocês. Como é que esse jogo está... Olha. Está rodando direitinho, né? Puta, explodiu o amigo aí. Ok, gente. Então é isso. Deu para ver que... Realmente... Ele está rodando bem. Não dá para reclamar. Ah. E é isso, pessoal. Então... A ideia era mostrar... Mostrar o jogo funcionando mesmo. E... Eu acho que o... Os gráficos estão bem legais. E a jogabilidade também está excelente. A única coisa que eu comentei. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Ó. Com essa mão... Com essa mão... Para não tampar o alto-falante, ó. Ó. Mas é tudo uma questão de hábito... De segurar o aparelho de uma forma diferente. Então é isso. É... Esse foi o Zenfone 3... Rodando alguns jogos, né. Mas para vocês terem uma ideia... Escolhi dois jogos que nem são os mais novos aí. Mas pelo menos dá para ter uma ideia... De como jogos pesados se comportam aí nesse aparelho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like aí para dar uma força. E não esqueçam de fazer a inscrição no canal. Falou, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.